Música Salve salve turma Todo mundo bem, todo mundo legal E eu vou trazer pra vocês uma coisa diferente que eu não tinha trazido aqui ainda Nós estamos aí numa modinha de pipas de plástico feita em casa Vim pra caseiro e tal Mas o pessoal vem me perguntar que tipo de material que pode usar Como é o jeito mais fácil de fazer Como fazer pra tirar a medida do plástico certinho Então hoje eu vou mostrar pra vocês essas dicas Então é o seguinte Eu peguei aqui uma raia Eu achei uma raia de puxe na rua Eu lavei a fibra dela A fibra dela tá novinha E lavei também a vareta do meio dela E o galo tá cantando Como sempre, só pra não perder o costume Então eu lavei essas varetas, passei água nelas Tirei toda a folha que tinha nela Então essa daqui é uma raia de 45 por 45 A raia já dá 44 por 44 Então o pessoal tem dificuldade Principalmente no tipo de material que usar De plástico pra poder fazer as suas pipas Suas raias e tudo mais Mano, plástico é plástico Não tem caô Qualquer tipo de plástico Ele não sendo muito pesado Não sendo aqueles plásticos de obra Que é muito grosso e pesado Qualquer tipo de plástico Sacolinha serve Mesmo daqui ó É onde vem as folhas das pipas Eu sempre guardo aqui uns transparentes De vez em quando eu faço Pra mim soltar Pode ser uma sacola Um amigo me descolou aqui Uma sacolona Tá vendo? Da Havan É uma sacolona grandona Dá pra fazer duas raias com essa sacola aqui 50 por 50 45 por 45 Ou então dá pra fazer uma grandona Com a vareta central de 90 Que é a que a gente vai fazer aqui também hoje Tá? Então Você pode usar sacolinha de mercado Você pode usar saco de lixo Você pode usar todo tipo de plástico Desde que ele não seja pesado Tem que ser um plástico levinho E aí você pode usar Porque todos os plásticos Dá pra você usar numa boa Aí você vai me perguntar agora Luciano, então como que a gente faz Pra descobrir o tamanho da raia Que a gente vai fazer? Como que a gente vai fazer Pra descobrir o tamanho da raia? Então eu vou mostrar pra vocês aqui Primeiro uma raia grandona Que a gente vai usar essa sacola da Havan E depois Com as varetas que eu achei aqui Tá? A gente vai fazer uma outra aqui Então são duas raias no mesmo vídeo Uma jangadona grandona E uma menorzinha Uma rainha de puxe normal tradicional Então o que a gente vai precisar Pra ficar da nossa matéria-prima Tá? Que é a sacola Essa vareta aqui ó Ela tem 90 centímetros E aqui eu vou usar uma fibra 3.0 Tá? Pra fazer essa de 90 centímetros Que é uma jangadona Que é o tamanho da sacola A gente vai precisar ainda De durex O estilete Uma regra E uns pedaços de linha Certo? Facinho de fazer Então a gente vai pegar aqui Primeiro o que a gente vai fazer aqui A gente vai tentar Dobrar essa sacola Do jeito que ela veio aqui Original A gente vai pegar aqui ó E cortar o fundo da sacola Aí pode ser com estilete Pode ser com a tesoura Segunda parte É você cortar fora As duas alças aqui A mesma coisa Aí você vai abrir assim o seu saco Aí você dobra aqui Pega aqui a tesoura O estilete E abre uma das pontas dela Certo? Nós temos aqui ó O sacolão Vai dar pra fazer duas raiolas Grandoras aqui Tá? Aí o que a gente faz aqui? A gente pega pra cá Como que a gente faz pra saber O tamanho da nossa vareta Porque a vareta Ela vai ter que vir aqui ó Certo? Então a gente vai pegar aqui ó Você vai dobrar esse saco aqui ó Você estica ele bem E vai vir dobrando ele aqui ó Retinho Conforme você for dobrando Você vai fazendo o que? Você pega aqui sua vareta E vai ver se a vareta encaixa aqui ó Nossa aqui ó Tá muito grande Então eu vou fazer o que? Eu vou diminuir um pouco Diminuir um pouco aqui Você vai colocar a vareta aqui ó Na parte dobrada E vai ver se ela encaixa aqui ó Nossa encaixou certinho agora Aí o que a gente faz agora? Agora a gente vem aqui Ver se ela tá certinha Nivelada certinha A gente vai vir aqui E cortar aqui esse pedaço Raia não é muito raia Peixão Raia de puxe O que a gente tá fazendo aqui Uma raia de puxe grandona Não é muito bom Então a vareta central Tá emendada não Porque senão ela é capaz de quebrar no alto Certo? Então mostrando aqui de novo A vareta central Ela é do tamanho daqui ó Tá vendo? Ficou um pouquinho maior Porque a gente vai esticar o plástico Mas era do tamanho certinho Então é assim que você tira o tamanho da sua raia Tá? Aí a gente vai vir aqui ó Vai abrir A raia aqui ó E aqui no meio aqui ó Você vai fazer dois cortezinhos aqui ó Aqui E o outro aqui ó Pra que isso aqui? Isso aqui a gente vai passar a vareta por dentro Tá? A gente vai passar a vareta por dentro Então você levanta aqui ó Passa ela aqui Aí aqui ó Ela volta aqui ó Tá vendo? Ela vai ficar assim A sua raia Aí a gente faz o que ó Você pega um pedaço de durex Vem aqui no bico ó Passa por baixo E trava bem aqui o bico ó Aí você vê qual que é o lado que sua vareta tá envergando Tem que lembrar isso ó O lado que tá envergando é sempre pra baixo Pelo lado da tapa Você vem aqui e posiciona aqui no bico ó E trava aqui com o leque Certo? Aí você pega um pedaço de linha Vem aqui no biquinho ó Enrola aqui ó Dá umas voltas aí ó Dá uns 4, 5 laços Certo? Amarrou de um lado E a gente vira ela Estica aqui a vareta Tá na mesma coisa do outro lado Lembra que ela é de durex Passa aqui por baixo do plástico Trava ele Pega aqui a vareta central ó E você vai empurrando ó Tá vendo ó Conforme eu vou empurrando lá Ela vai esticando ó Você estica até o final da folha Da sacolinha Vem aqui ó E trava ela Isso é pra quê? Pra ela ficar com a barriguinha Pra ela não dar tapa E você vem aqui embaixo Vai de novo E nós temos aqui ó O meio já tá pronto Agora a gente vai descobrir O tamanho Da enverga aqui ó Então eu vou pegar aqui a fibra E vou amarrar ela aqui ó Vamos fazer uma dobrinha aqui ó Primeira fazer uma dobrinha aqui na pontinha ó E amarrar bem na pontinha Agora a gente vem aqui ó Você vai esticando aqui a fibra ó Ó tá vendo ó Vai esticando a fibra E deixa os dois lados com o mesmo tamanho Tá? Então eu descobri aqui onde que eu vou cortar Aí você pega o alicate E corta exatamente aonde você fez a medida O alicate aqui ó E corta aqui ó Vai sobrar um pedaço de fibra ainda Aí você enverga ela aqui de novo ó Faz a mesma dobrinha Mesmo tamanho do outro lado Vem aqui na pontinha ó E amarrar ela Tá vendo ó Já vem aqui ó E já amarrei Só assim ela estaria pronta Já daria pra soltar ela Só desse jeito aqui ó Ela tá aqui tá vendo ó Virou um jangadão ó 90cm Ela tem na lateral Deve ter 70 por 70 65 por 65 Ela ficou Mas aí eu vou dar uma reforçada nela Com o durex Então eu pego o durex aqui ó Vem aqui na lateral ó Passo o durex aqui por baixo ó Dou uma esticada aqui no plástico Como se fosse fazer uma bainha Tá vendo ó Vai ficar aqui como se fosse uma bainha dobrada Aí você vem aqui na ponta ó Faz um reforçinho com o durex ó Onde você amarrou Faz a mesma coisa do outro lado ó Virar ela Certo? Então tá pronto aqui ó Olha aí o tamanho da nossa jangada ó Essa vareta fica por fora Pra vareta não ficar correndo Você não precisa pôr durex no meio Nós temos um jangadão ó Uma raia de push Com a central de 90 E as laterais de 65 Agora aqui ó Mesma coisa ó Eu tô com o plástico aqui ó Tá vendo ó O plástico é transparente Vai ficar até difícil pra vocês verem aí ó É 44 por 44 Se eu colocar a vareta central aqui ó Vai dar certinho o tamanho aqui ó Então eu venho aqui e faço a mesma coisa Pego aqui o durex Passo por baixo do plástico Na pontinha travo ele Tchau Pronto ó Tá pronta a nossa raia transparente também ó De plástico Qualquer plástico ó Eu tô mostrando transparente Porque é o que eu tinha aqui É o que eu sempre guardo aqui Então rapaziada ó Aqui tá a nossa raia pronta Tá vendo ó O cabreço já ó Furei aqui Furei aqui Aqui você dá mais ou menos 6 dedos Faz o furo E puxa a linha pra baixo O estirante dela aqui É mais ou menos 4 dedos 4, 5 dedos aqui na lateral Pra ela ficar certinha Tá vendo Ela ficou com a barriguinha aqui no meio ó Tá E o plástico é um plástico De sacolinha Daqueles plásticos que vem As fures de pipa Mas pode ser qualquer sacolinha E aqui tá o nosso jangadão Então ó Como vocês podem ver ó A raia de puxa de 44 Perto da raia de puxa De 65 por 65 Ficou uma criança Tá parecendo um bebezinho Certo? Então aqui são as duas As duas raias Eu vou botar o jangadão no alto Então espero que vocês tenham gostado Nos vemos nos próximos vídeos Compartilha Deixe seu like Inscreva-se se você é novo E aqui tá Como fazer raias caseiras Com qualquer tipo de plástico Ou de sacolinha Tamo junto Nos vemos nos próximos Fui 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 Tchau, tchau. Tchau.